Bom dia galera Otaku. Aqui nesse edit vemos uma cena que dói na alma da gente duas vezes. É algo que com certeza já aconteceu com todos nós. E não estou contando com a bexiga querendo explodir. Agradeço demais por assistires. Se você gostou, por gentileza, curta, assine o canal, compartilhe e comente. Isso vai ser uma grande ajuda para nós. Até o próximo!